Salve família, mais um jogo hoje Galha América, esse time lixo do América Que tá vendendo mano de campo pra sobreviver Time sem torcida Então hoje é mais que obrigação ganhar desse mundo, desse time E mano, mais três pontos hoje É obrigação ganhar hoje E vamos nessa mano, tamo junto A caminhada é longa ainda, tem muitos jogos pela frente Eu acredito, continuo acreditando sempre Você me acompanha aí, mais um rolé, é muito doido É nóis, tamo junto Ai mano, eu tô morto, sério mesmo Corri pra caralho pra chegar aqui Vamos para mais uma vitória Hoje mano, eu tô colando de superior vermelho Porque eu só consegui arrumar superior vermelho, tá ligado Então, você me acompanha aí, mais um rolé muito louco O canal tá chegando a marca aí de 8 mil inscritos Quero agradecer todo mundo aí que me acompanha E cada rolé é muito louco Valeu de coração mesmo, forte abraço Uma 10 mil aí E é nóis É nóis, porra Tá ligado, tá ligado Tua vez até morrer C deer só nem eu! São quem diga a água Tua vez até morrer Pois você quer też nem panciam Você quer só tem medo de speakers Pelo amor! Por pertażー! Vai tremer minha salveiro Vou dar trabalho até de manhã Um me que esconde e olha Tamo junto Vamos colocar o jogo hoje pra nós 4 a 0 4 a 0 Tamo junto Vamos porra 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 Apoiamento da paz sempre Somos, somos albinês Apoiamento da paz sempre Somos, somos albinês Apoiamento da paz sempre Somos, somos albinês Apoiamento da paz sempre 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Música Tchau, tchau.